hoje tem uma dica bem legal pra você pescador é um produto que veio internacional aí que é sempre compartilho com vocês aí as coisas que chegam e tenho certeza que vocês vão gostar dessa dica então vamos lá segue o vídeo galera é isso aí galera chegou mais um produtinho aqui internacional queria mostrar pra vocês esse daqui veio da banggood tá um site super confiável aí vale a pena conferir tá e agora a gente vai abrir junto aqui que é bem bacana esse produto aqui vamos lá sem perder muito tempo e esse produto aqui é bacana galera e eu gosto muito de comprar na banggood pessoal sempre pergunta e aí Ricardo demora muito é taxado não é nunca fui taxado galera e demora de entre 30 a 40 dias em média de 30 dias sempre recebo aí galera super legal isso aqui a gente usa nas filmagens aí galera para quem vê aquelas imagens molinete que a gente faz subindo vou deixar umas imagens aí pra vocês e a gente vai fazer um teste junto bem bacana mesmo e esse cara aqui ó muito legal tá então vamos lá é esse daqui né galera feio tec ele vem com uma maletinha bem bacana bem apresentável ele é muito legal é tipo um gimbol né galera para quem não sei quem conhece drone aí tem uns gimbol fica aquelas imagens bem bem estável bem legal é esse produto aqui então dois eixos três eixos aqui ó tirar isso aqui então ele tem três eixos aí separadamente né ele ele por isso que ele dá uma estabilidade muito legal na imagem que tem esse eixo aqui esse eixo aqui esse e esse daqui daí deixa ele bem bacana mesmo com estabilidade ele é feito para celular mas ele veio com adaptadorzinho também para o gopro então para quem gosta de fazer filmagens aí a gente tá filmando as pescarias quem quiser filmar pescaria esse aqui é um produto bem legal mesmo esse pezinho aqui é bacana também né e esse pezinho você rosquei ele aqui ó isso é legal para você fazer filmagens assim individuais né legal que você pode deixar ele parado ele tem um recurso também que ele segue a pessoa bem legal mesmo é vamos ver mais acessórios aqui cortar isso aqui é mais uma cordinha mesmo para você colocar nele é uma cordinha legal também ver se bem mais alguma coisa que bacana a galera veio vários cabinhos dependendo do celular para carregar o celular tão bem legal mesmo porque ele tem a bateria mas ele carrega o celular também bem bacana tem mais esse cabo aqui para carregar o produto e tem mais alguma coisa aqui os negócios da garantia e esse aqui que eu falei que é um é um adaptador para você colocar gopro galera ele prende a gopro essa aqui é prefeito para uma gopro 5 black comprei já porque a nossa pescaria a gente usa a gopro então ele é bem bacana e vários manuais aqui bom vamos lá o que interessa bom galera isso aqui é bem simples usar isso aqui você pega seu celular e você coloca ele aqui ó certo você colocou ele aqui então essa aqui é para ser feito filmagem com o celular para você ter uma estabilidade legal e aqui galera aqui para você ter um antes de ligar ele você ter que balancear ele aqui para ele ficar reto tá para ele não forçar muito esse eixo aqui então para isso você vai ter que balancear ele aqui ó ele tem um ajuste aqui ó que você vai puxando você puxa para dentro ou para fora ó tá vendo esse ajuste aqui ó tá vendo esse ajuste aqui é o balanceamento então você vai jogando ele para dentro até ele ó agora ele ficou perfeito então ele ficou balanceado então esse é aquele como eu disse não vai forçar esse motor aqui certo só ligar ele ó ele já ficou legalzinho e o legal disso aqui é isso aqui ó você colocou então galera aqui o legal é isso aqui ó você vai ter uma jogada aqui ó bacana ele vai ter uma uma sensibilidade né no movimento e ó você gira você pode girar ele assim que ele ele acompanha com suavidade tá tá vendo então você pode fazer assim ó ó que bacana ele não vira ó então esse eixo aqui ele ele centraliza é legal produto e aqui aqui você tem um joystick também é que você pode jogar ele para cima para baixo tá vendo aí você pode jogar ele para o lado tudo com joystick você centralizou tudo com movimentos bem suave que é importante aí ó para você ter um uma gravação bem profissional com menos oscilação possível na imagem né que é tão bacana você pegar um um assistir uns vídeos com a imagem bem estabilizada né bem legal mesmo então o produtinho simples assim galera ele é a bateria também e você vira ele vira ele acompanha tudo com suavidade e é bem legal assim para você fazer é qualquer tipo de filmagem que eu ligar a câmera que é para vocês verem mas é bem legal você fazer movimento suave daí você faz que nem eu falei você pode ir com suavidade aqui no joystick ou fazer alguma gravação bacana e aqui geralmente quando você dá um clique aqui ó ele tem uma configuração de coisa se você der dois ele já tem uma configuração diferente se você der dois clica que tem um gatilho aqui atrás também tem um gatilho aqui atrás ele reseta a posição da câmera bom então é um produto bem legal mesmo e aqui que nem falei você pode girar assim ó e ele vai sempre a fazer com que ele mexa o mínimo possível e fica onde você quer então é bem legal para você você tá correndo ali você tá na praia querendo fazer aquele movimento de molinete que você vem subindo assim vou mostrar umas imagens que eu fiz aí é muito legal mesmo eu achei esse produto fantástico que que nem eu falei eu quero gravar aqui é um objeto aqui ó eu tenho a suavidade eu tenho a suavidade aqui para para jogar ele para o lado para o outro aqui ele mexe ele fica fixado no objeto então é muito legal e eu posso regular aqui com o joystick tem um joystick aqui ele vai para cima para baixo então o produto aí que ele tem um tipo de um gimbal aqui galera é muito legal ele tem você pode tremer legal que ele vai te dar é ele vai tremer o mínimo possível imagem então é muito legal isso aqui para quem tá fazendo um filmagem de pescaria você quer fazer filmar uma pescaria se às vezes você tá andando né galera daí você isso aqui vai te dar é o mínimo de de movimento de câmera é muito legal então ele tem um aplicativo aqui também que eu entrei no aplicativo aqui ele é muito legal aí você entra aqui é via bluetooth tá aí você ele vai se conectar tá aí e aí que ele te dá algumas informações de bateria bateria do celular e tem algumas opções aqui dele acompanhar objeto você tiver gravando sozinho às vezes você quer se movimentar você vem aqui ó você seleciona no aplicativo e ele começa a seguir bom então você vai para um lado ele vai sempre seguir seu rosto isso achei muito legal porque às vezes você que tá na pescaria você quer fazer alguma coisa ali você coloca ele em pé e ele tá sempre seguindo quer fazer um arremesso alguma coisa você vai ele vai sempre seguir como se tivesse é alguém mesmo controlando ele bem bacana então é bem inteligente parece um drone mesmo né achei cheio de bola essa função também essa função só tem no aplicativo que você baixa instala no celular que você vai fazer a gravação e é bem bacana mesmo então galera tem esse botãozinho também que quer de zoom tá você consegue dar um zoom através do aplicativo é o joystick aqui como eu disse é um joystick que vai para todos os lados né e aqui o botão liga e desliga é botão de tirar foto e fazer filmagem bem bacana mesmo e aqui galera tem a parte do aqui tem uma parte do usb para você fazer o carregamento é bem bacana nessa parte aqui também que você coloca o celular você pode virar ele aqui ó se você quiser filmar em pé ou deitado também não tem problema e tem essa parte aqui para você conectar o celular se você quiser é carregar seu celular também através da bateria mas um legal você já usar direto celular carregadinho né então é isso galera um produto bem bacana aí que eu tenho certeza que vai interessar muita gente aí para mim interessou por causa das filmagens da pescaria aí e vai ser bem bacana para a gente melhorar nossas imagens tá espero que vocês tenham gostado o link desses dois produtos que eu mostrei tem na descrição desse vídeo é um site muito confiável aí como eu sempre indico para vocês da Manguja né então vale muito a pena galera quem gostou desse vídeo joinha aí no canal tá compartilha com seus amigos aí toda semana a gente tá postando coisas legais de pesca aí e vou deixar o link também das redes sociais a Instagram com o Facebook lá no Silvio que também tem bastante coisa de pesca lá em muitos vídeos então é isso eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado de mais essa indicação vídeo mania e até mais galera valeu tchau E aí Legenda Adriana Zanotto